Imagine você em um lugar movimentado, cheio de pessoas estranhas, e daí alguém sobe lá no palco, pega o microfone e começa a acusar você de traição. Aquele velho da cabeça branca é meu esposo. Sai não, sem vergonha, pode ficar aqui, fique aqui. Ei, tá vendo aí, gente? É meu esposo e esse amante dele. Tá aqui curtindo em Caldas Nova, ó. Tá curtindo aqui, luxando, enquanto os filhos dele passam a fome em casa. Não é, Antony? Sem vergonha, caraliza. Nossa, se eu estivesse querendo isso, gente, calma. Era tudo uma brincadeira, só que, imagina só, você está num local que ninguém te conhece, ninguém sabe a verdade. Até explicar tudo, deu problema. E a situação mais apertada ficou pro seu lado, porque você realmente é pai dela. Sim, sou pai dela. Essa garota mau caráter. E é isso que a gente faz. Você sabia que tava acontecendo lá? Não, não sabia. A gente tava lá só curtindo um bingo e, do nada, ela apareceu lá no palco. Quando ela começa a falar, você sai de perto, você puxa o marido. Por quê? O que você pensou naquela hora? Porque ela já estava vindo com ideias assim, inclusive, dentro de casa, ela já tava nos trolando, né? E quando a gente foi lá pra Caldas, eu acreditava assim, será que a Sabrina já tá aprontando alguma coisa? Só que tava tudo normal, ela tinha desaparecido e, do nada, aparece no palco. Não, tá vendo as minhas coisas? Eu faço de tudo. Trabalho. Sabrina! Sabrina! Ah, é? Vou desligar não, meu avô. Eu vou falar, eu vou falar, porque você é sem vergonha. E você é um canalista. Olha aqui, gente. Tá vendo aqui, ó? Quando você vê ela pegando no microfone, o que você pensou? Ah, eu já pensei que já vinha alguma coisa por aí, né? Coisa boa não vinha da Sabrina, com certeza. Você já acusou de usurpadora. Isso, que eu era amante do marido dela, sendo que era a mãe dela. E o povo, como é que o povo olhou pra você? As mulheres se levantaram, no vídeo dá pra ver, do lado esquerdo, onde mulheres se levantam justamente pra me pegar ali naquele momento. Porque hoje tem um movimento todo em relação à defesa da mulher, né? E quando elas se levantaram, os seguranças vieram pro palco. Aí foi onde ela disse que era tudo uma trollagem, era tudo uma brincadeira. Só pode ter se trocado a maternidade, gente. Só puxou a raça do pai dela todinha. O Gravo Colis tem um ano já, né? Tem um ano. E também tem muito mais que isso? Tem. E aí você entrou de brincadeira? Foi. De leve? Foi. E ainda não mostrou o rosto? Não. E vem cá, como que você pensou? Pô, vou pegar meu pai, minha mãe, esse povo aqui não conhece a gente. Como é que foi a ideia? Eu tava lá com eles num bingo, lá, falei assim, vou fazer alguma coisa que eu vou aprontar. E que deu o microfone? Foi o rapaz do bingo. Eu subi lá num bingo, lá, conversei com o cara lá. Você falou o quê? Vou fazer a decoração de amor? Não, falei que ia fazer uma trollagem com meus pais. E ele deixou? Deixou, de boa. Mas tá cheio de gente trollador por aí, agora é moda, ó. Aí ele entrou também, todo mundo foi. Pode te dar a tremedeira, assim, nosso nervoso? Um pouquinho eu fico, às vezes não vou mentir, mas é muito massa trollar eles. Eu gosto. Tá vendo aqui, ó, amante dele? Além de traidor, eu mexei com menina nova. Aí era dois problemas pro seu lado. Com certeza. Eu fiquei sem reação. Porque imagina, de menor dizer que eu sou amante dela. Mas quem são vocês? Conta pra gente. Você é de onde? Vocês são de onde? Eu sou de Brasília, mas eu fui criada no Nordeste. Tem dois anos que a gente tá aqui em Goiânia, entendeu? Eu me considero nordestina. Tô aqui em Goiânia, já tenho criado conteúdos há mais de quatro anos. Sempre era eu e ele, mas aí veio a relação aí com a Sabrina. Você começou a gravar seus vídeos, por quê? Mais vindo de conteúdo voltado pra casais. A gente trazia ideias de casais, de realidade mesmo, de discussão, brigas, coisas de casais. E foi na internet, foi um sucesso? Foi um sucesso. Vários vídeos virais, inclusive artistas famosos já fizeram vídeos nossos. Quantos seguidores vocês têm ao todo, assim? Mais de quatro milhões de seguidores hoje nas redes sociais. Vocês estão casadas há quanto tempo? Dois meses casados, mas a gente tá casado oficialmente há dois meses. Não, é demais esse homem. Tô falando pra você. Começou a brigar? Gente, tu não sabe quantos meses a gente... Quanto foi que tu me conheceu? Cala a boca, Sabrina. Quando foi? Já há 12 dias, não sei o que eu tenho. Não, qual foi o ano... Cala a boca, mulher. Qual foi o ano? Qual foi o ano? Qual foi o ano que a gente se conheceu, Antony? Um ano? Não sabe? 2016. 17, Antony. Foi assim, 2016, 2017. Calma, tá tudo bem. E é sempre assim, essa energia. Essa coisa linda. Será que não tem dúvida de quando tá brigando de verdade? Você vai lá no casinho? Sim, sim, minha família também. Sempre que a gente tá fazendo conteúdo, alguma coisa assim, eles falam, você tá agora no artista, no personagem ou na vida real? Falei, fica aí com a tua imaginação. Você é de onde? Eu sou de Fortaleza, Ceará. Terra boa. Quanto tempo aqui em Goiás? Um ano. Um ano. E você, goiana? Não. Você é de onde? Sabe nem de onde? Do Pará. Do Pará. Do Pará, Pará é. Dança Cali? Dança é tudo. É tudo? É tudo, Cali, é tudo. E eu quero saber, o pessoal vai encontrar vocês com a rede social, todas as redes, tem um nome padrão? Tem um nome padrão, todas as redes, Sarinha, Underline, Moreno. Sarinha, Underline, Moreno. Sarinha. E se mora ou outra, a briga lá tá tudo dentro do desesperado. Tá, tá tudo dentro do desesperado. Nada demais. Não, nada demais. Você não acha que ele olha demais pro lado? Ele olha. Ele olha. E assim, né, vai fazer o que, né? Eu gosto dessa cabecinha de cearense dele. Gosto até corra, né, manhã? É tão bonitinho, né, ó. Sai daqui, senhorita. Morra da corpada, vai. Mana. Amanhã. Olha, essa corriga, eu vou te falar uma coisa, puxou toda minha raça no teu cara. Agora, agora é raça no teu cara. Dá no jeito, essa menina, dá no jeito. Sabrina. Tá uma garota mal, cara. Ai, o senhor, é um caralho aí, você vai com essa fuso aí, vai? Sim. Música